Vamos agora conversar ao vivo com Fernando Rodrigues. Boa noite, Fernando. Bom, a Dilma Rousseff acabou de expor aí claramente as razões da enorme vantagem que ela tem nas pesquisas neste momento. E eu pergunto, ela ainda está preocupada com a campanha ou nessa altura já está pensando no governo que pode ser dela, hein, Fernando? Há um esforço enorme na campanha de Dilma Rousseff, no PT, no PMDB, que é o principal partido aliado dos petistas, para evitar esse tal clima de já ganhou, do salto alto. Só que é muito difícil. E a maior prova que eles têm dificuldades e que está acontecendo um pouco desse salto alto é que todo dia aparece um dirigente petista ou do PMDB para negar que esteja ocorrendo o salto alto. E você sabe, Nascimento, em política, tudo aquilo que tem que ser explicado não é bom. Se fosse bom, não precisava explicar. É isso, no PT, rei no salto alto, isso pode desmobilizar muita gente na reta final. Bom, mas e José Serra? De onde espera tirar forças para tentar, pelo menos, virar o jogo, Fernando? Bom, na campanha tucana, onde as coisas não vão muito bem, eles até torcem para que esse clima de salto alto prevaleça no PT. E, enquanto isso, sem entregar os pontos, traçam uma estratégia final para tentar arrancar os pontos vitais para que José Serra vá ao segundo turno de estados nos quais os tucanos estão indo bem. Por exemplo, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Coincidentemente, os estados nos quais candidatos do PSDB estão indo muito bem nas campanhas pelos governos locais. Assim, quem sabe, Serra daria uma empurradinha final nas suas taxas nas pesquisas e faria um segundo turno mano a mano, só ele e Dilma, mais adiante. Vamos agora ao vivo com Fernando Rodrigues. Boa noite, Fernando. Boa noite, Nascimento. Acabamos de ver aí uma nova pesquisa dando 45% de intenções de voto para Dilma Rousseff. Bom, comparando-se com a eleição passada, Lula e Alckmin, em 2006, nessa altura da campanha, Alckmin estava melhor ou pior do que Serra hoje? Estava pior, Nascimento. Em 2006, nesta época, Luiz Inácio Lula da Silva concorria à reeleição e tinha 47%. E o principal candidato de oposição, Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 24%. Ou seja, uma situação menos confortável que a do tucano José Serra no atual ciclo eleitoral. Daí o que aconteceu? Mais adiante, houve a propaganda eleitoral e as coisas não foram tão fáceis como se imaginava. Lula acabou indo para o segundo turno, depois venceu, mas não foi tão fácil assim. Bom, então se o Alckmin conseguiu passar para o segundo turno lá em 2006, isso significa que Serra também tem chances agora, Fernando? Chances existem, mas talvez dependam muito menos do que Serra tenha que fazer agora e mais talvez de erros que o PT e Dilma Rousseff possam vir ou não acometer agora na campanha. Foi o que aconteceu em 2006, quando o PT e Lula cometeram dois erros graves já em setembro. Primeiro, o caso dos aloprados petistas foram encontrados com mais de um milhão de reais tentando comprar um dossiê contra o PSDB. Foram feitos fotos do dinheiro e a repercussão foi péssima. E depois, outro episódio, Lula se recusou a debater com o Alckmin e por isso foi ao segundo turno. Agora, Serra talvez dependa muito de Dilma e do PT cometerem algum deslize. Obrigado.